Torre 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 Braço 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 Dente 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 Tia 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 Rocha 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 Cura 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 Mão 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 Viver 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 Clima 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 Torre 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 Tia. Rocha. Rocha. Cura. Cura. Mão. Mão. Viver. Viver. Clima. Clima. Sangue. Sangue. Aluna. 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 Ponte. 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 Refeição. 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 Preocupação. 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 Por. 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 Ter. 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 Visita. 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 Musculo. 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 Cão. 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 Ventoso. 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 Aluna. Aluna. Ponte. Ponte. Refeição. Refeição. Preocupação. Preocupação. Por. Por. Ter. Ter. Visita. Visita. Musculo. Musculo. Cão. Cão. Ventoso. Ventoso. Antes. 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 Fácil. Tartaruga. 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 Fortuna Bravo 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 Urso 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 Volta 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 Floresta 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 Aeronave Antes Antes Faço Faço Tartaruga Tartaruga Latido Latido Fortuna Fortuna Bravo 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 Urso 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 Volta Volta Floresta 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 Aeronave Aeronave Oficial 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 Guarda 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 Coelho 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 Ervilha Ervilha Irvilha Irvilha Háqia Háqia Ráqia Ráqia Háqia 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 Claro. Convite. 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 Pobbed. 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 Ftbol. 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 Desculpa. 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 Oficial. Oficial. Guarda. Guarda. Joelho. Joelho. Ervilha. Ervilha. Águia. 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 Claro. Claro. Convite. Convite. Oficial. Allí. Er inside. Evidered. Sofini unirầu. Socorro 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 Rápido 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 Peito 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 Fresco 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 Sentar 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 Louco 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 Prisão 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 Lavar 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 Herói 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 Dizer 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 Socorro Socorro Pris Rápido Doce Rápido 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 Pai-do Peito Fresco Pai-do Fresco Fresco Sentar Sentar Louco Louco Prisão Prisão Lavar Lavar Herói Herói Dizer Dizer Cofinho 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 Academia 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 Empurrade 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 Lápis 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 Comer 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 mesa 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 exam 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 algeria 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 Avô. Colfinho. Colfinho. Academia. Academia. Empurrar. Empurrar. Lápis. Lápis. Comer. Comer. Mesa. Mesa. Exame. Exame. Alegria. Alegria. Vulaibol. Vulaibol. Avô. Avô. Valtis. 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 Choro. 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 Choro Cheio 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 Mentira 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 Vaca 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 Paz But 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 Amiga 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 Pivro 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 A régua Régua A régua A régua A régua Régua A régua Amor 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 Vades Vades Choro Choro Cheio Mentira Mentira Vaca Vaca Pade Pade Amiga Amiga Livro Livro Régua Régua Amor Amor Legal 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 Experimentar 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 De volta, de volta, de volta, de volta. Pais, pais, pais. Pais, por aí, 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 por Chão Boca 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 Mudança 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 Bumvairo 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 Imenso 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 Legal Legal Experimentar Experimentar Peixe De volta De volta Peixe Peixe Por aí Por aí Chão Chão Boca Boca Mudança Mudança Bumvairo 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 Imenso 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 Sobrinha 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 Boa 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 Tesouras 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 Jardim 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 Pequeno 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 Ensinar 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 Pele 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 Romance Sanduíche 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 Sobrinha Sobrinha Boa Boa Tesouras Tesouras Jardim Jardim Pequeno Pequeno Ensinar Ensinar Pele Pele Cor Cor Romance Romance Sanduíche Sanduíche Tio 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 Aprender 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 Bode 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 Atrás Atrás Nublado 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 Descansar 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 Uralha Pipa 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 Bonita 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 Conhecer 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 Tio Tio Aprender Aprender Bode Bode Atrás Atrás Nublado Nublado Descansar Descansar E perder Abre Conhecer. Contra. 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 Ampla. 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 Ausente. 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 Negrau. Negrau. Degrau. Degrau. Ombro. 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 Frio. 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 Ficar de pé. Cicard de pé. Cicard de pé. Cicard de pé. Cor. 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 Lento. 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 Rato. 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 Contra. Contra. Ampla. Ampla. Ausente. Ausente. Negrau. Negrau. Ombro. Ombro. Frio. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Cor. Cor. Lento. Cor. Lento. Rato. Rato. Azul. 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 Barato. 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 Fumaça. 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 Fumaça Jovem 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 Lição 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 Moeda 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 Através 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 Veja 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 Baixo 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 Inferior 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 Fumaça Fumaça Jovem Jovem Lição Lição Moeda Moeda Através Através Veja Veja Baixo Baixo Inferior Inferior Imagem 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 Seco 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 Desenhar 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 Selvagem 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 Curtar 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 Outono Tor 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 Quent 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 Quente Acertar 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 Morrer 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 Imagem Imagem Seco Seco Desenhar 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 Selvagem Selvagem Cortar Cortar Outono 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 Tor Tor Quente Quente Acertar 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 Morrer 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 Grosso 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 Exporte 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 Contar 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 Escrever 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 Encontrar 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 Sorriso 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 Segue 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 Precisar 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 Pé 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 Grosso Grosso Exporte 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 Contar 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 Pé 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 Escrever Escrever Encontrar Encontrar Sorriso 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 P Agora 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 Trabalho 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 Bolsa 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 Cedo 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 Querida 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 Baixa 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 Frumiga 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 Fritar 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 Ódium 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 Agora, trabalho, trabalho, bolsa, bolsa, cedo, 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 c Fritar Ódio Ódio Longo Longo Medo 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 Esperança 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 Memória 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 Fêmea 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 Apagador 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 Mate 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 Mandar 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 Interruptor 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 Escolher 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 Pergunte-se 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 Medo Medo Esperança Esperança Memória Memória Fêmea Apagador Apagador Mate Mate Mandar 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 Interruptor Interruptor Escolher Escolher Pergunte-se 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 Ver 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 Doce 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 Caminhar 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 Rompas 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 Colocar 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 Bebida 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 Apreciar 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 presente dentista 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 caro 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 ver ver doce doce caminhar caminhar rompas rompas colocar colocar bebida bebida apreciar apreciar presente 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 dentista dentista caro caro vivo 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 vender 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 somente 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 COZINHAR PENSAR 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 DEPOIS DE DEPOIS DE DEPOIS DE DEPOIS DE FILHO 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 CALÇA 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 CRECER 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 PEGAR 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 Pegar. Vivo. Vivo. Vender. Vender. Somente. Somente. Cozinhar. Cozinhar. Pensar. Pensar. Depois de. Depois de. Filho. Filho. Calça. Calça. Crescer. Crescer. Pagar. Pagar. Comprar. 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 Quer. 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 Elogio. 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 Fraco. Fraco 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 Comida 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 Pausa 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 Golpe 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 Velho 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 Viagem 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 Patrão 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 Comprar Comprar Quer Quer Elogio Elogio Fraco Fraco Comida Comida Pausa Pausa Golpe Golpe Velho Velho Viagem Viagem Patrão Patrão Passar 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 Humano 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 País 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 Usar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Esperar Enfermeira 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 Mosca 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 Estude 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 Quaçar Quaçar Humano Humano País País Família Família Usar 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 Avô 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 Esperar Esperar Enfermeira 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 Anel 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 Compreendo 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 Vai 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 Estômago 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 Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Osso Chegado 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 Forte Forte Fort Fort Termina 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 Grand Grande 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 Anel Anel Compreendo Compreendo Vai Vai Estômago Estômago Bambiar 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 Pescoço Pescoço Chegar 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 Forte Forte Terminar Terminar Grande 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 Segredo 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 Toc 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 Responda 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 Dirigir 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 Caderno 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 Rã 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 Leva 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 Ler 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 Conversa 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 Policial 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 Segredo Segredo Toque 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 Responda Responda Dirigir 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 Caderno 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 Rã Rã Ler Ler Cão E Policial Nogaz 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 Exposição 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 Transportar 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 Tênis 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 Amarelo 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 Manter 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 Pogaz 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 Cova 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 U-Fantz 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 Pão 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 Ligar Exposição Exposição Transportar Transportar Tênis Amarelo Amarelo Manter Manter Pogás Pogás Cola Cola Elefante Elefante Pão Pão Orgulho 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 Xuteiras Xuteiras Feliz 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 Fora 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 Juntos 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 Fábrica 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 Ambos Fácil 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 Voto 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 Orgulho Orgulho Chuteiras Chuteiras Feliz Feliz Fora Fora Juntos Juntos Fábrica Fábrica Verifica 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 Ambos 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 Fácil Fácil Voto 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 Sujo 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 Pegue 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 Contagem 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 Preencher 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 Puxar 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 Chantar Chantar Aguarde 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 Ótimo 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 mover, pimenta, pimenta, sujo, sujo, pegue, pegue, contagem, contagem, preencher, preencher, puxar, puxar, jantar, aguarde, aguarde, ótimo, ótimo, mover, mover, obrigado, 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 gravata, 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 serpente, 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 pintura, 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 darfo, 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 saltar, 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 medicum, 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 tigela, 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 professor 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 Professor. Casal. 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 Obrigado. Obrigado. Gravata. Gravata. Serpente. Serpente. Pintura. Pintura. Garfo. Garfo. Saltar. Saltar. Médico. Médico. Tigela. Tigela. Professor. Professor. Casal. Casal. Verde. 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 Dedo. 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 Velozes. 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 Doente. 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 Pálcum. 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 Leite. 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 Costeleta. 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 Azidar. 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 Rir. 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 Casar. 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 Verde. Verde. Dedo. Dedo. Velozes. Velozes. Doente. Doente. Pálcum. Pálcum. Leite. Leite. Costeleta. Costeleta. Azidar. Azidar. Rir. Rir. Casar. Casar. Faca. 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 Saia. 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 Sala de aula. Sala de aula. Saia de aula. Saia de aula. Cavalo. 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 Cavalo Castanho 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 Ponto 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 Falar 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 Arroz 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 Cinzento Cinzento Triste 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 Faca Faca Saia 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 Sala de aula Sala de aula Cavalo Cavalo Castanho Castanho Ponto Ponto Falar Arroz Arroz Cinzento Cinzento Triste Triste Cutar 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 Giz 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 Flor 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 Cotovelo 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 Alto Alto Val 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 Coelho 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 Doces 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 Batata 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 Cotar. Cotar. Giz. Giz. Flor. Flor. Cotovelo. Cotovelo. Alto. Alto. Val. Val. Coelho. Coelho. Doce. Doces. Teão. Teão. Batata. Batata. Venha. 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 Placa. 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 Amarbo. 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 Gritar 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 Costa 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 Olho 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 Ovo Ovo Osso 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 Orar 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 Venha Venha Placa Placa Amargo Amargo Borboleta Borboleta Gritar Gritar Costa Costa Olho Olho Ovo Ovo Osso Osso Orar Orar Fique 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 Nadar 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 Sonho 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 Vesibol 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 Difícil Dificio Difíci Dificio 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 Escova 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 Preto 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 Água 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 Fique Fique Nadar Sonho Sonho Cadeira Cadeira Vésibol Vésibol Difícil 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 Fino Fino Escova 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 Osso, 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 mal, 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 mal. Muito. Virar. 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 Filha. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Vejo. 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 Brumeiro. 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 Verbeiro. Verbeiro. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Osso. 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 Mau Mau Muito Muito Virar Virar Filha Com licença Com licença Vejo Vejo Verbeiro Verbeiro Pedir Empostado Pedir Empostado Nariz Nariz Feio 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 Ferver 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 Com fome Com fome Com fome Perna 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 Verstai 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 Trancar Trancar Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Certo 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 Gostar 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 Enviar 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 Feio Feio Ferver Ferver Com fome Com fome Perna Perna Vestem Vestem Trancar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Certo 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 Gostar 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 Enviar 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 Bravo 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 corpo 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 cantares 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 molhado 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 vitória 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 porco 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 cronograma 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 Eu vou, eu vou, relógio, 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 Polgaz, 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 Bravo, Bravo, Corpo, Corpo, Cantares, Cantares, Molhado, Molhado, Vitória, Vitória, Porco, Porco, Cronograma, Cronograma, Eu vou, eu vou, relógio, relógio, Polgaz, Polgaz, Dormir, 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 Novamente, 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 Passar 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 Almoço 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 Sozinho 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 Buraco 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 Prata 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Mensagem 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 Dormir Dormir Novamente Novamente Passar Passar Almoço Almoço Dança Dança Sozinho 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 Buraco 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 Prata 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 Com sede Com sede Com sede Mensagem Mensagem Carme 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 Café da manhã Assar 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 Em 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 Geleia 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 Juquita 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 Bicicleta 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 Dar 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 Açúcar 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Carne 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Asar Asar Em Em Geleia Geleia Juqueta Juqueta Bicicleta Bicicleta Dar Dar Açúcar Açúcar Dedo de pé Dedo de pé Ponto 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 Dinheiro 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 Vegetal 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 Frango 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 Tubarão 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Sobrinho 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 Mãe 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 Porta 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 Senhorita 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 Ponto Ponto Dinheiro 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 Vegetal 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 Frango Frango Tubarão Tubarão Para trás Para trás Para trás Sobrinho Sobrinho Mãe Mãe Porta Porta Senhorita Senhorita Senhorita